Vocês pediram e vamos falar dos tipos de magias existentes no universo de Diário de Vampiro. E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Então gente, outra coisa, me segue lá no Instagram que toda semana eu abro uma caixa de perguntas lá que poderá ser o tema do próximo vídeo aqui no canal. Então, vamos nessa! Então, durante toda a série, em Diário de Vampiro e muito mais em The Originals, onde tem o foco maior das bruxas, conhecemos diversos tipos de magia. O mais famoso é a magia ancestral, né? Utilizado pela bruxa Bonnie Bennett e sua linhagem. E em The Originals é muito utilizado pelas bruxas de Norro Leãs. E vamos falar sobre cada um deles, tá bom gente? Começando com a magia ancestral. Vamos lá! Então, a magia ancestral é uma forma extremamente poderosa e comumente praticada pelos nove corvos de Norro Leãs, na série The Originals. E em Diário de Vampiro é muito utilizado pela bruxa Bonnie Bennett em sua conexão com seus antepassados. É, mas só lembrando que a bruxa só consegue ter acesso à magia ancestral quando ela está em sintonia e totalmente em harmonia com as bruxas mortas, pois elas que decidem se irão liberar ou não essa magia. E você consegue perceber isso lá na série The Originals, quando a regente Davina Clare, ela tenta bloquear a maldição crescente de Hailey. E a bruxa lá, Celeste, ela não autorizou, né? E foi com muita insistência e um pouquinho de barganha que Davina conseguiu finalizar o feitiço. É, gente, lembrando que certos tipos de feitiços é necessário utilizar outros meios mais poderosos de magia, né? Pois muitas das vezes a bruxa não tem poder suficiente pra isso. Mas saiba, gente, que isso é tipicamente normal. Não é porque a bruxa utiliza de magia ancestral que ela é considerada uma bruxa fraca. Pelo contrário, tá? É bem mais amplo que isso, tá? Então não coloca a bruxa em caixinhas. Então, no caso da magia ancestral, na série The Originals, vimos que as bruxas, ela extraem a energia das suas antepassadas, né? Que foram consagradas no solo de Nova Orleans. No entanto, de acordo com a bruxa Sophie Devorous, esse poder só pode ser acessado dentro dos limites de Nova Orleans. O que significa é que caso a bruxa em algum momento saia desses limites, dos limites da cidade, Seu poder irá diminuir gradativamente, que ela será forçada a utilizar outras formas de magia. Ela não terá mais acesso à magia ancestral. E outra coisa, e caso a bruxa ou o bruxo abuse demais desse poder que ele foi dado pelos ancestrais, os espíritos podem revogar esse poder, gente, a qualquer momento, tá bom? Isso inclui a regente, onde vimos que isso aconteceu com Davina Clare. Só lembrando que Davina, ela destruiu o Poço Ancestral de Nova Orleans, quebrando ali essa conexão das bruxas com seus antepassados. Então, se de alguma forma as bruxas não restaurarem essa fonte, que é quase impossível, né? As bruxas que dependem desse tipo de magia ficam ali impossibilitadas de realizar qualquer tipo de ato mágico. Agora vamos para o segundo tipo de magia, que é a magia espiritual. Então, a magia espiritual era uma forma bem poderosa de magia, utilizada muitas das vezes pela bruxa Bonnie Bennet, onde ela quase derrotou o Nicklaus, né? Esse tipo de magia consiste em extrair o poder dos espíritos que se encontram do outro lado, né? Aquela dimensão espiritual criada por Kitsia. E esse tipo de magia é parecido com a magia ancestral, onde os espíritos poderiam a qualquer momento, gente, quebrar essa conexão com a bruxa. E quando o outro lado colapsou, esse tipo de magia não ficou mais acessível. Terceiro tipo de magia é magia natural. Mas então, a magia natural, é como o nome já diz, é a força inerente da terra, gente. O poder que vem da bruxa sem precisar de nada e ninguém, né? É a capacidade da bruxa canalizar sua própria energia e utilizar essa energia em seus feitiços. Menede, quase! Grande parte das bruxas utilizam quase a todo instante, né? Em seus ataques. Porém, o lado ruim disso tudo é que a magia natural é mais desgastante. Porque a bruxa utiliza sua própria energia, podendo ficar aí muitas das vezes cansada e ter pequenas hemorragias nasais. Não é, Bonner? Disso você entende. Disso você entende. Não! Quarto tipo de magia é magia negra. Mas de modo geral, gente, a magia negra é qualquer forma de magia que vai contra o famoso equilíbrio da natureza, né? Como foi o caso dos originais. Vimos que a própria Dahlia utilizou de magia negra pra realizar o feitiço de fertilidade em Sté. Porém, a magia negra requer um alto preço, né? Podendo muitas vezes, inconscientemente ou consciente, sacrificar aquilo que você mais ama. Vimos que Sté perdeu sua filha Freya como troca para tal feitiço. Vimos lá na série. Freya também menciona na série The Originals que um solo sagrado que foi manchado com o sangue de inocentes pode se tornar um local sombrio, servindo como fonte para magia negra. E saiba que todas as bruxas da série já flertaram e utilizaram de magia negra. Todas elas, gente. E aproveitando o gancho, vamos falar do ritual de expressão, que é uma forma de magia negra utilizada por Bonnie Bennett na série Diário de Vampiro, né? Então, saiba que a expressão é uma forma extremamente poderosa de magia que se baseia em pura magia negra e magia sacrificial também, né? Vimos que pra isso acontecer, vimos que foi necessário sacrificar 36 pessoas, onde essas mortes acabam criando um vórtice, um vórtice imenso, né? Esse triângulo de expressão, gente, é tão poderoso que foi capaz de derrubar o véu entre os mundos. Vamos pro quinto tipo de magia, que é a quimirra, gente. A quimirra é uma forma de magia árabe, utilizada muitas das vezes na construção de objetos escuros. É magia a qual o vampiro original Colmai, que só aprendeu durante seu tempo com as bruxas na Arábia, gente. E saiba que ele trouxe esse conhecimento para as bruxas de Novo Orleans lá em 1914, esperando que elas usassem esse poder para criar uma adaga que seria capaz de neutralizar seu irmão, o Klaus Mikeson, né? Mas então, meu povo, esse tipo de magia exige duas bruxas, onde elas conseguem inserir propriedades nocivas no objeto escolhido, né? Criando um objeto escuro. Vimos Davina e Cole realizar essa magia juntos, né? Os dois lá criaram aquele objeto escuro. Deixa eu te perguntar, você tá gostando? Então me conte abaixo, comente aí a respeito desse vídeo e dispara no like, dispara no like para esse canal crescer. Sexto tipo de magia é necromancia. Então, a necromancia é um tipo de magia que permite que a bruxa ou bruxo entre em contato com os mortos, podendo até reanimá-lo, gente. Bem interessante, né? Bem interessante. E de acordo com o bruxo Vincent, a necromancia é apenas um dos muitos ramos da magia, gente. E popularmente praticado pelas bruxas de Novo Leães. E saiba que há um tempo atrás, um desses clãs de Novo Leães acabou banindo seus membros que ficaram obcecados por esse tipo de magia, por necromancia, gente. E seu uso é bem frequente entre as bruxas de Novo Leães, onde elas utilizam a necromancia para imobilizar seus alvos, né? Onde a bruxa cria um boneco chamado de boneco voodoo, utilizando um objeto pessoal da vítima, né? Para atacá-la. Vimos a bruxa Monique usar esse tipo de magia, tanto em Hailey e em Genevieve. É, bem interessante, né? E saiba que Dahlia também utilizou de necromancia quando ela controlou o corpo da regente Josephine, né? Após ela mesma matá-la. Josephine. O sétimo tipo de magia é a magia sacrificial. Então, meus caros, a magia sacrificial é uma poderosa forma de magia usada por bruxos bem experientes com alto nível de poder, né? Esse tipo de magia é semelhante à magia de expressão, onde sacrifícios de qualquer ser fornecem à bruxa ou bruxo uma quantidade elevada de poder. É bem interessante e bem poderoso. É mais interessante ainda quando o sacrifício é um dos vampiros mais poderosos, como foi o caso da vampira Rebecca Maxon. Então, a magia sacrificial é mais utilizada pelos bruxos de Novo Orleans, como foi o caso do Papatunde, onde ele usou o de Rebecca Maxon como sacrifício. Vimos que a lâmina de Papatunde era uma arma bem poderosa que foi carregada com magia sacrificial, onde ela absorvia o poder de todos os vampiros que Papatunde matou, gente. Outro bruxo que utilizou de magia sacrificial foi Finn, onde ele canalizou a magia de sua mãe, Esté, e de seu pai, Maicon, gente. Perceba que no caso de seres poderosos, como foi o caso de Rebecca, Esté e Maicon, acaba sendo mais difícil de matá-los. Por isso que eles conseguiram sobreviver, né? Sendo apenas canalizados. O oitavo tipo de magia é a magia dos viajantes. Então, sabemos que os viajantes acabaram sendo amaldiçoados séculos atrás por um clã de bruxas bem poderosas que temia o poder desse grupo de nômades. Ainda mais depois que Ketsia criou a famosa Imortalidade. Sendo assim, essas bruxas convocaram os espíritos e lançou uma maldição a todo o clã de Ketsia, onde essa maldição os impediam de se reunir com uma tribo. Caso o fizesse, Tawato causaria um desastre natural. Além disso, gente, eles não tinham mais acesso à magia tradicional, né? Mas com isso, como eles não eram burros nem nada, gente, eles acabaram descobrindo uma forma diferente de magia, né? Onde eles criaram os famosos passageiros. Era uma espécie de possessão, né? Onde eles poderiam se reunir sem serem detectados pelas bruxas. Como magia representativa. Então, essa é uma prática mágica, gente, onde o bruxo utiliza de objetos representativos para manipular a realidade. Então, sua origem é desconhecida. Porém, gente, esse tipo de magia é utilizado desde o século X, depois da Era Comum. Saiba que, normalmente, esse feitiço requer muito, muito mais poder do que se imagina. E também é um tipo de magia mais delicado, que requer um alto nível de concentração, gente. Essa magia foi utilizada, por fim, na criação da câmara de caça, né? Que nada mais é que uma dimensão de bolso localizada no plano astral, onde ele aprisionou seus irmãos. Décimo, a magia elemental. A magia elemental é uma prática mágica que envolve a utilização dos quatro elementos, né? Que são fogo, água, terra e ar. E uma bruxa com poder mágico suficiente, ela pode interconectar a magia elemental em seus feitiços e ritos, para aproveitar o máximo de suas propriedades únicas. Vimos que a bruxa Davina Clare, ela já utilizou de magia elemental em seu feitiço chamado de Magia da Terra, durante sua tentativa de ressuscitar seu amado Cole Maikson. Com isso, vimos que ela transforma as cinzas em ossos e terra em carne, gente. Assim, ela conseguiu ressuscitar a bruxa original Esther Maikson. Péssimo primeiro, a magia de sangue. Então, essa é uma prática bem comum, onde a bruxa explora as propriedades mágicas encontradas no sangue, de seres diferentes, né? De diferentes espécies sobrenaturais. A mais utilizada foi o sangue da doppelgenga, né? Onde Esther utilizou no feitiço para criar os originais. Na Kate's Sea, ela já utilizou o sangue das doppelgengas para transformar Bonnie em âncora. Vincent tentou usar o sangue de Lusha, gente, quando ele era um vampiro original atualizado para curar o veneno de Kami. E por aí vai, né? Décimo segundo, o xamanismo. Então, o xamanismo é uma prática mágica usada por bruxos indígenas conhecidos como xamãs, né? Os famosos xamãs. Então, o xamanismo é descrito como um modo de vida, com foco central na conexão com a natureza. Na série de áreas de vampiro, conhecemos o xamã conhecido por criar a famosa caçadora. Onde ele sacrificou sua vida para imbuí-la de grande poder para destruir os vampiros. O outro foi em The Originals para criar a famosa Holland. Vimos que xamãs da aldeia doaram parte do seu poder para a bruxa Holland, para que ela se tornasse um símbolo de prosperidade. Porém, o tiro saiu pela culatra e o Holland se tornou um ser vazio e com sede de sangue. E para fechar com chave de ouro, vamos para a magia conectiva. Vimos que a bruxa Dahlia acabou criando sua própria marca de magia, chamada de magia conectiva, que permitia que a bruxa criasse um vínculo quase permanente com outra bruxa, né? Ou seja, onde ela acabava extraindo a energia de outros seres sobrenaturais, como ela fez com Freya Mike, né? Aumentando cada vez mais seu poder. Ela também usou esse tipo de magia em Klaus Mikeson, conseguindo ali uma pseudo-imortalidade, né? Pois caso Klaus fosse ferido ou morto, ela também seria. E é isso, meu povo. E esses foram os 13 tipos de magias existentes no universo de Diário de Vampiros. Caso eu tenha esquecido algum, gente, pode complementar aí nos comentários. Eu acho que não tem mais não, mas pode ficar à vontade. Não se esqueça de encher esse vídeo de like e até o próximo vídeo. Leijão.